Já tudo dorme, vem a noite ao meio A turma lua vem surgindo além Tudo é silêncio, só se vê na campa Piar o roxo no cruel desdém Depois um volto de roupagem preta No cemitério com vagar entrou Junto ao segundo, se curvando ao meio Com tristes frases nesta voz falou Perdão Emília se roubei-te a vida Se fui impuro, fui cruel, ousado Perdão Emília se manchei teus lábios Perdão Emília para um desgraçado Mostro tirano pra que vês agora Lembrar-me as águas que por ti passei Lá nesse mundo em que vivi chorando Desde esse instante em que te vi, te amei Chegou a hora de tomar vingança Mas tu ingrato não terás perdão Deus não perdoa as tuas culpas todas Castigo justo tu terás então Mas eis que um corpo resvalando a terra Tomou de chofre sobre a pedra fria E quando a aurora despontou na lousa Um corpo inerte a dormidade se via Mas eis que um corpo inerte a dormidade se via Amém Amém Amém